Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bem-vindo a mais uma aula de psicologia. O foco agora é em mitose. Vamos lá? Coloca o capacete que agora é pau na moleira. Vamos embora, meu querido, minha querida. Vamos lá? Vamos lá? Beleza de creios. Essa divisão celular mitose, ela está dentro da vida da célula. E essa vida da célula, ela está dividida em intérfase e fase M, M, porque ou é mitose ou é meose, depende do tipo de célula. Então, a vida da célula é chamada de ciclo celular. Ou ela está se preparando para sofrer a divisão, ou ela está sofrendo a divisão. Ou seja, ou ela está na intérfase, ou ela está na fase M, que é a divisão celular propriamente dita, ou mitose ou meose. Massa? No caso da mitose, se nós fôssemos pegar um exemplo de uma célula que sofre a mitose, se essa célula tivesse vida de 24 horas, perceba aí na imagem que somente meia hora seria para ela sofrer a divisão. E a intérfase duraria muito mais. Veja a fase G1 com 9 horas, a fase S com 10 horas e a fase G2 com 4 horas e meia, congregando aí 23 horas e meia. Somente meia hora seria a mitose propriamente dita com suas fases. Ou seja, a intérfase é de suma importância para preparar a célula para entrar no processo de divisão celular. O ciclo celular em intérfase fase M é de suma importância para que haja a preparação da célula, onde ela vai produzir proteína e filamento de RNA, onde ela vai duplicar seu material genético, acabar a produção proteica, dividir os componentes do, por exemplo, centrossomo, dividir os centríolos até que entre na divisão celular propriamente dita. Ou seja, coloque aí em teu resumo, meu querido, minha querida, seja para a ENEM, seja para qualquer tipo de vestibular, seja para a tua vida. A intérfase é um período muito mais longo, é um período de preparação para que exista essa preparação da célula, para ela sofrer uma duplicação, para evitar os processos de erro. Normalmente dividimos em G1, S e G2. Veja aí uma imagem maravilhosa do livro da editora moderna Amabis e Marto. Muito bom. Eu indico todos como bibliografia para estudos, para o ENEM, normalmente volume único, e para os vestibulares em geral, os volumes seriados 1, 2 e 3, relacionados à Biologia 1, Biologia 2 e Biologia 3. Beleza? Massa? Vamos mais à frente. A intérfase em si, que é esse período de preparação para sofrer a divisão, tem algumas características importantes. Tanto é que nós chamamos na nossa última aula de núcleo interfásico. É aquele núcleo onde eu ainda vou perceber a membrana nuclear, a cromatina, a depender do tipo, num grau maior de condensação ou um grau menor de condensação. Os cromossomos estão em cromatina. Eles estão associados, eles estão começando a maior associação com aquelas proteínas chamadas de histonas. Os cromossomos são longos, finos, desespiralizados, descondensados e não individualizados ainda para fazer com que exista o processo da divisão celular. Ela está se preparando para sofrer a divisão. Lembre-se que nós geralmente dividimos em G1, S e G2. Massa, então a intérfase, e por favor, pegue esses slides da aula que eu também estou compartilhando com vocês, para que você possa fazer seus resumos ou não, ou só grifar com marca-texto ou caneta preta, aquilo que eu falar com maior ênfase para os vestibulares. Massa, aqui temos uma imagem do que seria esse processo de intérfase, beleza? Uma imagem aí do livro de Sônia Lopes, muito bom, a didática maravilhosa, onde congrega as principais fases da intérfase. A fase G1, a fase S e a fase G2. A fase G0 é interessante que existem pontos de checagem importantes. Frise isso para ter o vestibular, frisa isso para ter o Enem. Massa, quais são esses pontos importantes? Olha, eu tenho aqui o primeiro ponto de checagem, ele acontece após a célula passar pelo período da Gap 1 para G1, tem o primeiro ponto de checagem, onde as enzimas conhecidas como ciclinas, as ciclinas CDKs, vão analisar tamanho da célula, vão analisar o material genético, se ele está propenso a sofrer a duplicação aqui na fase S, beleza? O segundo ponto de checagem, quando a célula já tem passado pelo Gap 2, pelo segundo ponto, quer dizer, pela G2, onde acabou o G2, antes de sofrer a divisão propriamente dita, a fase M, tem o segundo ponto de checagem, onde as ciclinas CDKs vão saber se há muitos erros de pareamento que foram formados após a duplicação do material genético, por exemplo, que houve aqui na fase S. G0, o que é que tem de significado para G0? Vê, é interessante que todo mundo saiba isso. É quando um grupo celular ou uma célula vai entrar na fase G1, sofre a G1 com a intensa atividade de produção de proteína, com a intensa atividade de produção dos variados RNAs que vão ser executados, quer dizer, que vão se unir para que exista a produção proteica, a produção de enzimas, para que elas venham a realizar a divisão celular como um todo. Mas, pegou a visão aí? Vai anotando até o resumo. Então, depois que ela sofre G1, G0 é uma fase de renovação. Caso essas ciclinas, as ciclinas CDKs, por exemplo, analisem esse material genético e se há muitos erros de pareamento, se a célula não tem uma boa condição de sofrer a duplicação do material genético da fase S, ela entra em uma fase de reparo, que é a fase G0. Lá, muitas das enzimas vão tentar reparar aqueles erros de pareamento, como o AG, a adenina ligada à guanina, a citosina, por exemplo, ligada à timina. Então, essas enzimas vão tentar retirar e também, além de retirar, vão tentar adicionar novos nucleotídeos, onde venham a corrigir esses erros de pareamento. Muitas células, algumas células, nascem em G0, um período de reparação, e continuam em G0. Temos aí as células neuronais e as células do tecido muscular estriado. Normalmente, são células que não vão dar continuidade à intérfase, porque elas vão continuar sendo reparadas para o resto da vida, nascem em G0, continuam em G0, células neuronais e células do tecido muscular estriado. Massa? Então, G0 é, na realidade, um período de reparo, onde as enzimas vão tentar reparar esse número de erro. Caso exista uma boa reparação, as células vão dar continuidade na fase S, onde existe a duplicação do material genético, duplicação cromossômica, a duplicação dos genes dessa célula, onde agora a quantidade de DNA é duplicada. aumenta em si o grau do número de cromatina, onde isso vai fazer com que existam implicações para, por exemplo, o desaparecimento da carioteca mais posteriormente. Beleza? Caso exista a possibilidade de sofrer a duplicação na fase S, ela então passa pela fase G2, término da produção, por exemplo, de RNA e de enzimas, o centrossomo está se rearrumando, os centríolos estão começando a sofrer uma nova rearrumação para que exista uma duplicação, para que eles venham a começar seus efeitos, começar seus fenômenos lá na fase conhecida como prófase. Mas, normalmente, muitos dos vestibulares, muitos autores aqui, dos livros trabalhados aqui no Brasil, já relatam o início da duplicação dos centríolos, aí na metade de G2 em diante. Perfeito? Caso venha passar por G2, após a duplicação, as enzimas, as ciclinas vão reanalisar a célula, o material genético da célula, para saber se há possibilidade de entrar na divisão celular, para saber se não há muitos erros que possam implicar, por exemplo, em uma célula cancerígena, para saber se não há muitos erros durante o processo de reprodução de uma célula tessidual, de um processo de cicatrização, de um crescimento de um organismo, por exemplo, se ele for unicelular. Normalmente, esse evento aí acontece em pluricelulares, tá? Já na fase G2, caso exista um número de erros muito grande que as ciclinas venham a identificar, normalmente a célula é programada a entrar em apoptose, a chamada morte celular programada. Beleza? Anota aí, tem o material. O G2 é mais agressivo que o G1. O G1, normalmente, ele pode dar essa possibilidade de permear a célula para um período de reparo conhecido como G0. Massa? Então, anota aí, veja as principais características de G1, S e G2. É se tem intensa atividade do DNA. Ó, nesse período, a célula está em atividade fora do comum, tá, povo? Cuidado que tem vestíbulo aí que relata esse tipo de distinção para vocês. Lembra que a célula está em atividade muito, mas muito alta. O núcleo também. Porque está havendo, por exemplo, na fase S, uma duplicação do material genético. Intensa produção de RNA e proteína em G1 e termina em G2. Então, sim, a célula está em grande atividade. Beleza? Quando entrarmos na divisão celular, propriamente dita, é que a cromatina começa a compactar, condensar, e quanto mais condensada, menor a atividade das informações genéticas que estão relacionadas aos genes, aos síntomas. Massa? Pegou a visão. Lembra de G0 do período de reparo também. Aqui, nós percebemos um grau que você acabou de ver comigo, que é a variação da quantidade de DNA lá na fase S. Quando houve a duplicação, olha aqui, uma célula com carga genética X passa por G1 sem ter nenhuma alteração. Já ao final da fase S, houve uma duplicação da carga genética, que assim continuará em G2, voltando ao início, já que esse é justamente um gráfico que determina a carga, a quantidade de DNA após sofrer a intérfase. E aqui seria, por exemplo, a mitose. Lembra-se que a mitose, ela termina com o mesmo grau, com a mesma quantidade genética que havia iniciado o processo. Por teoria, você sabe muito bem que a mitose é um período, desculpa, é uma divisão celular, que uma célula origina a outra com a mesma carga genética. Antes de entrarmos nisso, olha aí essa disputa, essas diferenças entre mitose e meiose. A mitose acontece em células 2N ou N, gerando duas células iguaizinhas. É uma clonagem celular, é uma clonagem de indivíduos para aqueles indivíduos que podem sofrer mitose, exceto os procariontes. Fri, isso aí é para você. Procarionte não sofre nem mitose, nem meiose. Já a meiose só acontece em células diploides, em células 2N. Originará quatro células com a metade da carga genética, e ela, sim, tem aumento da variabilidade genética por causa do cross, e por conta da separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1, na meiose 1. Lembra disso. São diferenças cruciais. Mitose não tem aumento de variabilidade. Meiose tem aumento de variabilidade, devido a duas principais características, o cross, prófase 1, e a separação dos cromossomos homólogos, separação aleatória, frise isso, dos cromossomos homólogos, que acontece principalmente aí na meiose 1. Massa? Mitose duas células, mesma carga genética. Meiose quatro células, geralmente essa carga genética é diferenciada devido a esses processos, a esses dois fenômenos que eu acabei de citar para vocês, que vão aumentar a variabilidade genética desse tipo de divisão celular. Temos aí, evidenciando para vocês, o conceito, a ocorrência, a importância e funções da mitose. Conceito é uma duplicação, é uma divisão celular, onde uma célula duplica seu material genético, e origina uma outra igualzinha, não a aumento de variabilidade, levando em consideração que não haverá mutação. Ocorre em células em geral do nosso organismo, células somáticas, e no início das células reprodutivas, elas vão sofrendo a mitose para depois sofrer a meiose e gerar como produto final óvulo e espermatozoide. Massa? É importante para crescimento, cicatrização, desenvolvimento, principalmente a reprodução celular de indivíduos unicelulares, excetuando os procariontes. Massa? Quatro fases, olha aí, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Massa? Pegou a visão, vai colocando para você, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mais à frente, vamos direcionar o estudo para a divisão celular, propriamente dita a mitose. Primeira fase? Primeira prófase. A prófase, ó, acabou de sair da intérfase, a célula teve intensa produção de proteína, intensa produção de RNA, duplicação material genético, acabou essa produção de RNA e proteína, duplicou o centríolo, ou os centríolos, lá em metade de G2 em diante, pois bem, para entrar em prófase, olha que interessante, aqui desse lado que vocês estão percebendo, quer dizer esse, quer dizer, quer dizer, esse aqui, vocês estão vendo o conteúdo, o que está escrito, o que eu vou falar para vocês. Foco, pode ir olhando aí para vocês, desse lado aqui, desse lado aqui, vocês estão olhando desse lado, mas que vocês possam perceber o que eu estou falando. Ó, o que vai acontecer? Quais os principais fatores que vão acontecer aqui na prófase? Ó, vamos lá? Massa? Acromatina já está duplicada, beleza? Começa a separação, ó, do centrossomo, separação dos centríolos para polos opostos da célula, beleza? Os nucleolos começam a desaparecer. Início da condensação da cromatina, inicia na prófase. Tem um grupo de enzimas que faz isso, são as condensinas, anota aí, vá, vou dar tempo, anote, anote, condensina, ó, condensação, inicia a condensação da cromatina na prófase. Anotou? Massa? Então, ó, separação dos centríolos para polos opostos da célula, desaparece, ou, ou hoje, nucleolos, beleza? Início da condensação dessa cromatina, e desaparece aí a carioteca. Primeira fase, prófase, condensina, grupo enzimático que ajuda a realizar. Segunda fase, fase de meio, os cromossomos estão ancorados na placa equatorial. Olha que maravilha, meu querido, minha querida, é nessa fase que haverá a determinação do cariótipo. Os cromossomos chegaram ao grau máximo de condensação, o grau máximo de espiralização. Então, ó, geralmente, muitas provas vão trabalhar para vocês substâncias que vão impedir o surgimento das fibras do fuso, ou até elas podem surgir, mas elas não vão encurtar para separar as cromátides irmãs. Colchicina é uma substância muito utilizada em prova, que justamente faz com que exista a parada da mitose na metáfase. Aqui vocês estão vendo as fibras do fuso, houve uma rearrumação do centrossomo, microtúbulos, aqueles estudados por nós lá no citoesqueleto, olha que maravilha, lembra? Microfilamento, filamento intermediário, microtúbulos formados pela principal proteína tubulina, vão ancorar nos centríolos e vão ancorar nos centrômeros aqui, ou a constricção primária encontrada normalmente aí, nesse caso aqui, no meio dos cromossomos. Então, a metáfase é uma das fases que cai bastante em vestibular, devido à determinação do cariótipo, devido às substâncias que param a divisão celular nessa fase, por exemplo, a colchicina, a vimblastina, muito comentada em provas, como o FMG, como a FUVEST também. Mas a terceira fase, fase de ana, a anáfase, significa separação. É aqui, onde entre uma e outra, entre a, por exemplo, a metáfase e a anáfase, haverá a duplicação do centrômero, beleza? Lá tem cromatina, que geralmente não entra em atividade, para nem gerar transcrição, nem gerar a chamada tradução. Então, entre uma e outra, há a duplicação desse centrômero, tá? Aí agora, o que é que vai acontecer? As fibras do fuso estão ancoradas, aí, em cromátides irmãs, de um lado e no outro, e na anáfase haverá despolimerização dos microtúbulos, quebra de proteína, encurtamento das fibras do fuso, que leva ao principal funcionamento, a principal característica, me desculpem, principal característica, principal fenômeno dessa fase, que é separação das cromátides irmãs. Frise aí em teu material, vou dar tempo, frise aí em teu material, vai por favor. Coloque assim, separação das cromátides irmãs, tá? Dois pontos. Anáfase da mitose, e anáfase 2 da meose. Massa? É o mesmo efeito. Na anáfase 2 da meose, também haverá separação das cromátides irmãs. Frise isso em teu material, sublinha, coloca aí uma cor diferente, para que vos chame sua atenção durante teu estudo. Massa? Belezinha em relação a isso? É já na anáfase, quando já está separando, já começa a desespiralização, desespiralização desses cromossomos. Lembra? Cromatina lá na intérfase estava ativa, sim, ela está descondensada, depende do grau de condensação, depende do tipo de cromatina. Quando vai condensando, condensina na prófase, vai entrando em inatividade. Então, está voltando a atividade agora, devido ao grau de desespiralização, que está acontecendo aí, lá na anáfase. Então, está começando a descondensar na anáfase, para que nós podemos culminar para o último fenômeno, que é o fenômeno do fim. Telos significa fim, fase de telos, telófase. Tudo que aconteceu na prófase, você inverte e vão dar os fenômenos da telófase. Lá havia desaparecido carioteca, aqui elas reaparecem. Lá, condensação da cromatina, aqui descondensa, os nucleos vão reaparecer. Beleza? Aqui existirá primeiro cariocinese, a divisão do núcleo, para que exista, por último, a chamada citocinese. Está vendo a reorganização do núcleo. Olha que interessante. A célula está voltando a ter atividade nucleolar. A célula está voltando a ter atividade lá no núcleo. É isso que importa. É isso que precisamos saber na telófase. E, principalmente, pega os eventos da prófase e inverta, que nós geraremos o conteúdo dos fenômenos existentes na telófase. Isso que você está vendo aqui no meio, é a separação dessas células. É chamada citocinese. Cai muito em vestibular. Frisa aí para você. Citocinese em vegetais. Ela é centrifuga. Quem é que ajuda a fazer isso? Complexo golgiense. Se insere no meio da célula, forma a placa de pectina, começa do centro para a periferia, formando uma placa de carboidrato, de glicídio, que vai separar essas células ao final da mitose. Já em células animais e em células procariotas, elas não sofrem mitose, mas tem citocinese. Ao final da reprodução assexuada, sim. A actina e a miosina vão formar esse cinturão da periferia para o centro, estrangulando as células. Esse estrangulamento é a citocinese sem tripetar. Beleza? Então, primeiro cariocinese, depois citocinese. É a subfase que existe lá na telófase da mitose. Beleza? Então, vocês viram, meus queridos, minhas queridas, divisão celular focando em mitose. Quatro fases. Anotem os principais fenômenos que eu citei para vocês, colocando, por exemplo, a impressão desses slides, ou somente olhando e fazendo o teu resumo básico com as principais funções e palavras que eu citei para você. Frisa o comportamento deste núcleo, o comportamento da célula, em intérfase e na divisão celular. Beleza? Quando é a prova, amanhã, quando é o treino, hoje, todo dia e sempre. Beijo. Tamo junto.